Vamos conversar agora na Rádio Rural com a Dona Adi Faustina. Dona Adi, a senhora recebeu hoje pela manhã a feliz notícia de que o neto da senhora foi nomeado bispo de uma diocese aqui no Brasil. Como é que a senhora recebeu essa notícia? Com muita alegria, não é isso? Com muita alegria, muito satisfeita, muito bom. Achei isso muito bonito, porque cada um para o que nasce. Ele nasceu para isso mesmo, viu? O que você quer saber mais? E como é a história do neto da senhora? O que a senhora pode contar sobre ele? Sobre ele? Bem, o meu neto, o meu filho morava na mineração, criou esse menino. Esse menino era aluno lá da firma, da mineradora. Como era? Lá da mineradora. Da mineração. Esse menino tinha, parece que tinha poucos anos, estudava. E aí ele compreendeu de formar a turma de menino, que ele era muito religioso, para ensinar o catecismo. Bem, arranjaram. Ele foi, ele tinha uma casa da firma, juntava aquelas crianças, juntava o catecismo. Daí desse catecismo, ele foi estudar. Estudou. E foi primeiro, espera aí, ele estudou e ele foi chamado. Não, aí ele entendeu de ser padre. Disseram, agora vou ser padre. Papai, tá certo, foi um bom caminho. Foi para o seminário, muito bem. Foi logo para Roma, foi o primeiro que, ele era tão bom na escola, que foi o primeiro que foi escolhido para Roma. Em Roma, ele passou o tempo todo estudando lá, em Roma. Quando foi para se ordenar, aí ele veio para aqui, para Caicó. Ele sempre vinha Caicó, mas é muito difícil. Ele veio para Caicó, a festa, que havia, foi muito satisfeito, mas, aí ele, peraí, deixa eu ver o que eu faço. Você ordenou aqui? Hã? Você ordenou aqui e voltou para a Ana? Sim, tem essa ordenação. Aí, muitos dias, muito satisfeito, muito padre, muito satisfeito, satisfeito. Eu também, muito satisfeito com ele. Eu e o padre, o bispo, chamou ele, hoje que é bispo, hoje que é o papa, que é dão, como é o nome dele, dão Francisco, não sei de que, Francisco e tal. Chamou ele para Roma, ficou em Roma, estudou em Roma. O primeiro ordenado dele, o primeiro juramento, foi aqui em Caicó. Ele veio para a minha casa. Isso foi uma festa. Muita gente, muitas pessoas aí, amigas, tudo pobre, mas todo mundo amigo. O pai dele, muito satisfeito, a mãe dele, os irmãos, todo mundo satisfeito. Pronto, foi para lá, ordenou-se a última ordenação, foi em Roma. Aí, de Roma, ele veio embora, para o Brasil. Ficou na casa do pai, trabalhando, nas dioceses, ensinando, com o bispo, com o padre, não sei lá. Ele tinha nove, bem, bem mais nove paróquias que ele dava conta, todinha, era um currículo de nada, né? Mas, mas estudando e firme. Firme como ser mesmo padre, não padre de conversa, não sabe? Aí, pronto, o bispo foi, precisou se afastar, o bispo de lá. Chamou ele, convidou ele para ele ficar no lugar dele. Mas ele ficou no lugar dele. No lugar do bispo, não com a roupa do bispo. Estava tendo o bispo com a roupa dele e trabalhando, no trabalho do bispo. Trabalhou, eu não sei quantos anos ele foi de trabalhar, não chegou, não chegou nem a três, quatro anos, nem a cinco anos. Pronto, foi ordenado. Aí, ele não soube, porque quando a gente vai saber, o pai dele recebeu a notícia que ele tinha passado, que tinha nomeado ele, no dia oito desse mês. Ele recebeu ontem. Porque não pode conversar, não é? Tem que ficar calado. Aí, ele avisou para mim. E foi uma alegria para mim, muito grande, não é? Com 102 anos, estou eu. Primeiro repórter, na minha casa, investigar a vida do pai de um bispo. Ficou até bem encaminhado. Cadê aquele repórter que eu nunca ouviu isso aí? Ele podia ter vindo para saber da minha vida, não era? Mas depois ele vem. Depois ele vem. A senhora está falando aqui, certamente ele vai ouvir. Que mensagem a senhora deixa para ele? Para o bispo? Sim, para o nome da senhora, o bispo. Muita felicidade, que ele seita o caminho muito bom. Eu fiquei muito feliz. E que ele reze muito para mim. E seja um padre, um bispo sincero. Não seja só abatindo na pele como os outros.